No episódio desta quarta-feira, 19, do programa Big Brother Brasil 23, os participantes Ricardo e Larissa tiveram um momento de descontração na cozinha, mas acabaram disparando alfinetada um contra o outro. Enquanto conversavam sobre relacionamentos amorosos, Ricardo brincou sobre a espinha que havia aparecido na testa de Larissa, dizendo que parecia um chifre. Ela respondeu com bom humor, sugerindo que o chifre era resultado de sua entrada no programa. Ricardo continuou rindo da situação, mas logo em seguida Larissa lembrou a ele que também tinha um relacionamento fora da casa, deixando-o sem graça. Ela brincou dizendo que ele também tinha uma gatinha lá fora, e sugerindo que ele não deveria julgar os outros. Esse momento chamou a atenção do público, uma vez que Larissa está envolvida com Fred dentro do programa, e Ricardo com Saraline. Ambos estão correndo o risco de serem eliminados do programa, já que estão no 17º paredão. Apesar do clima de descontração, a tensão está alta no reality, com os participantes lutando para permanecer na competição.